Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha, como diz. O que é isso? É dúvidas. Eu falei para vocês que o cartão velho não tem contrato. Eu denunciei. Aí, agora, estão fazendo um contrato do novo cartão. Olha, em 84 vezes, ou 34. Aí, eu estive analisando um contrato. Estava lendo agora a partir de... Estava lendo agorinha. Estava lendo tudinho. E se você pegou o seu contrato, você pode ler ele também. É um contrato pequeno. Uma, duas páginas. Muito pequeno. E ali está escrito. Eu gostaria que você depois olhasse. Tantas parcelas. Início, mês, tanto. Fim, mês, tanto. Juros. IOF. Tranquilo. O juro é normal, três pontos, alguma coisa. O IOF é o dinheiro que vai para o governo. Toda transação, o governo pega seu dinheiro. Normal. Não sei por que que paga, mas tem que pagar. Tudo bem. Início das parcelas e fim. Normal. É isso mesmo. O contrato tem que ter isso mesmo. Exatamente assim. Mas, doutor, qual é a armadilha desse novo contrato? Ele tem a armadilha? Tem. Tem. Eu vou te falar agora que tem. Vamos lá. Vamos voltar ao RMC que você está pagando, o antigo? Vamos lá? Vamos. Quanto que você paga de RMC? Coloca o valor aí. Quanto que você paga? Quanto tempo você paga? Pergunta agora que você vai matar a charada. Esse valor, ele aumenta? Ele aumenta? Hora vem 50, depois 70, depois 80, e ele vai crescendo o valor? É isso? Ah, todo ano sobe. O que que fizeram com você no passado? Você vai ficar assustado daquilo que eu vou te falar agora. O que que fizeram com você no passado? Te emprestavam dinheiro, muito cartão. Colocava RMC, todo ano aumentava. Aumentava, 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 aumentava. E você, ó. Veja. Se eu peguei um valor, início e fim. Por que que não tem o valor das parcelas no contrato? Está faltando? Observa, que esse novo cartão, eu tenho esse contrato aqui, e eu já mostrei para vocês, ele não fala o valor da parcela. Eles podem até falar com você, por telefone, por mensagem, parcelinhas de 60 reais e 60 centavos. Mas isso é hoje. No mês de janeiro, o salário mínimo vai sumir. Não é? Automaticamente, o seu 5% do cartão vai aumentar. Vai aumentar o limite do cartão. Eles aumentam também a sua dívida. Se você paga 60 reais e 60 centavos hoje, provavelmente, mais do que certo, a partir do mês de janeiro, fevereiro do ano que vem, você já vai pagar mais de 70. O outro ano, de 2024, quando o salário mínimo subir novamente, é até vergonha falar que o salário mínimo sobe, né? Estou no mês de janeiro só. No mês de janeiro, a sua parcela também aumenta. Mas, doutor, por que que a minha parcela aumenta? Eu não peguei mais dinheiro. Aí que está a estratégia, pessoal. Quando você adquire o limite, ao invés de te dar mais dinheiro e aumentar a parcela, não, não, eles aumentam a parcela sem te dar dinheiro. É assim. Olha as pessoas comentando aí. Aumentou o seu RMC? Então, caros amigos, infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar agora, ela é grave. Ela é grave. Provavelmente, você que recebe aí até um salário mínimo, você pegou lá R$ 1.160 por aí. Você vai pagar R$ 60,60. Se você pegar R$ 60,60 vezes R$ 84,00, dá mais de R$ 5.000,00. Né? Olha só. Então, você pegou R$ 1.000, vai pagar R$ 5.000. Nesse exemplo. Mas a realidade é outra. Você pegou R$ 1.160, pegou o seu contrato, lá no contrato não fala valor de parcela, não fala, você pode procurar no contrato que eu tenho, não fala. Se o seu tiver, manda para mim. O contrato que eu tenho aqui da dona Ana, não fala, fala de juros, fala de OEF, fala da primeira e a última parcela. Não fala o valor dessa parcela. Então, meus amigos, veja bem, R$ 60,60, você vai pagar no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Quatro meses, você vai pagar R$ 60,60. Quatro meses. Isso é um exemplo. Tem gente que vai pagar mais, mas tudo bem. É a mesma regra. Chegar em janeiro, o salário mínimo vai aumentar. Então, meus amigos, você vai pagar mais de R$ 70,00 o ano que vem. Essa conta já muda, porque se você fizer R$ 60,00 e R$ 0,60 vezes R$ 84,00, dá, na média, R$ 5.000, Mas, se você pegar R$ 70,00 vezes R$ 84,00, a conta já começa a subir, porque o ano que vem já é... Espera aí, que eu vou fazer a conta. Quer ver? E vai piorar. Vai piorar. Quer ver? Se você pegar R$ 70,00 vezes R$ 84,00, já dá quase R$ 6,00. Dá R$ 5.880,00. Veja, subiu R$ 0,40, já foi para R$ 5.880,00. Só, meus amigos, que pode piorar. No ano de 2024, em 2024, a sua parcela vai aumentar de novo, porque o seu cartão de 5% reflete nele o aumento. No ano de 2024, pode ser que essa parcela já esteja em R$ 80,00. E aí, se você pegar R$ 80,00, vezes R$ 84,00, já vai dar R$ 6.720,00. Isso de R$ 1.000,00. Vamos lá. O ano de 2025, já está em R$ 90,00. Então, você pega R$ 90,00, vezes R$ 84,00, já chegamos a R$ 7.560,00. Isso, imagina, em sete anos. R$ 84,00, vezes, é sete anos. Se você pegar em sete anos, é possível, porque a gente não tem como saber quanto que estará o salário mínimo daqui a sete anos, porque, se não, dava para fazer a conta. Mas eu estive fazendo uma conta por alto, por alto. Você que pega hoje R$ 1.160,00, é mais que certo. Isso sem fazer compras, com cartão. Eu estou falando só R&C de R$ 1.160,00. Você vai pagar, em média, R$ 10.000,00. Você vai pegar R$ 1.000,00 e vai pagar R$ 10.000,00. Por quê? Todo ano, a parcela aumenta. Ou você acha que daqui a sete anos, você vai estar pagando R$ 60,00. Você acredita nisso? Pegue os seus contratos que você tem, olha lá, olha lá se está falando aí o valor da parcela. O contrato que eu tenho não fala nada. Valor, não. Juros, IOF, primeira e última parcela. O contrato foi muito bem, pessoal. Ele foi muito bem, ó. Muito bem elaborado, é isso mesmo. Só que faltou um item, o mais importante. Veja, o juro está lá. Mas, o valor da parcela, meu amigo e minha amiga, ele altera conforme aumenta o seu salário mínimo. Isso é muito importante. Então, meus amigos, na hora que você for fazer a contratação desse cartão, é contrato, todas essas informações, juros, primeira e última parcela, e também o valor dessa parcela. Por quê, pessoal? Hoje você paga R$ 60,00. E se o ano que vem já for R$ 90,00, você vai fazer o quê? Me diz, vai pagar um advogado para resolver seu problema? Hum? É? Muitos acabam pagando, sabe por quê? Já fica no banco mesmo. E vai pagar um advogado, é caro. Então, é só para você ter um alerta. O perigo desse cartão. Veja, eu fiz uma conta seca. eu não coloquei aqui seguro nenhum. Não coloquei seguro. Nada. Eu só fiz a conta seca. Agora, a maioria das pessoas estão pagando seguro, funeral, eletricista, não sei o quê, um monte de coisa, um monte de coisa que estão pagando aí. Eu só coloquei, né? Eu só coloquei aí os juros. imagina quanto que fica no final dessa conta, pessoal. Se é que ela terá fim. Quanto que você... É a pergunta que eu te faço. No final de 1160, quanto será que você vai pagar? Se é que isso tem fim. Essa aqui é a minha dúvida que eu tenho até agora. Dê um joinha, por favor, se inscreve, curta, compartilha. O link para você se tornar membro está nos comentários que toda quinta-feira a gente sorteia aqui RM6 suspensão dos consignados. Boa sorte e muito obrigado. Obrigado.